Quer tu pegar tanque e eu pegar... ou tu pegar tracer boa nesse mapa, tu joga bem tracer. Ah, eu sou bom de tracer. Eu sou geralmente bom de Genji, né, mas... De McCree? Aqui eu sou bem viciado no Q. Ah, tô falando que... Ah, já pegou tanque. Ah, se tu quiser tanque, talvez que eu troco. O elemento deve tá... muito... muito zicado com a arma dourada dele. É... pena, vai tá todo preparado aí. Se concentrar pra cá, é pachaca. Mano, troca... Mano, troca todos os botões logo de uma vez, tá ligado? Deve ficar... que não é retardado. Não, tu trocou só do... da Mercy. Mas deve ter trocado... sei se não dá, sei se não dá. Ah, caralho. Tava terminando de pegar outro. Não. Eu não tô se nem fodendo. Eu acho mais fácil eu pegar Pharah e... Desenrolar vocês aí, mano. Não vou não. De luz eu nem fiar. Caralho, bora ver se esse push dá certo aí. Realidade nesse mapa não é muito bom, né? Bem... Bem... Bem bosta. Não tem nem... tem luto de soldado não, né? Cai... mas não tem nenhum counter de Pharah, velho. Passa uma rodada eu vou querer jogar de Pharah. Caralho. Ah, não é culpa minha, K3. Eu fiquei parado. Sim, eu que... Eu fiquei com medo de me mexer e ficar... Me aproximar de alguém. Eu que... A Pharah, vamo lá, pega Pharah, bora pega Pharah. Ah, Mercy quer dizer, falei errado. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Gente, gente. Junt! Tentei. Ah, porra! O Jumping tem 20 mapa de novo agora pra agora. O que que eu pego... Eu sei que a Uriza é melhor nesse mapa. Do que o Rehart. Tá sem resposta, eu não vou trocar. Eu não sei, eu nunca pensei. Ah, comeram o bagulho. Um foi muito louco, velho. Só um, sério? Mas não tá rolando, velho, não tá rolando. Eu pego o quê? Alguém me avisou? Alguém me falou que ia pegar. O jogo travou, porque a bicha teve que trocar o... o Eren Hares pela Mafara e um Roadhog por um... Jogo do ano, porra, eu acho. Tô morrendo, não fiquei preso na parede. Não foi preso e não aconteceu nada. Você trouxe o outro time pra jogar muito, velho. Não tem que ir. Esse alívio tá meio... Coisinha ainda, ela tá me irritando muito. Tornou o botão ou não, velho? Nossa, eu já tô sem vida já, mano. Muito dano. Você te cura, gentilmente, cura. Eu vou fugir pra pegar a vida. Vou pegar a vida. Voltei. Dizem que eu fugi, porque eu tava sem vida nenhuma, mano. Foi mal. Eu não posso sair também, por causa que esse não fudeu. Mano, esse cara quer me matar, esse daí que ficou preso com o Winston. O Winston ficou com a granada e pulou em cima de mim. Não, ele nem chegou a bomba nele. Ele pulei em mim, velho. Que ele me matasse, porra. Então, se a bomba grudasse nele, eu tava fudido. Não, grudou nele. Aí ele pulou em cima de mim. Não, não. Grudou nele. Sério? Se grudou. Aí ele pulou pra longe dos amiguinhos, tá ligado? Só que eu tava no ar. Aí explodiu no ar. Aí bateu do meu lado. Quase eu morri. Não sei como tava nele. Porque ele pulou em cima de mim com a Otis. Sim, mas eu tava no percurso que ele explodiu a bomba. Olha isso. Eu tava... Eu ia pegar. Ia pegar um terceiro, mano. Se eu sujeitasse com mais vida, eu pegava um terceiro. Tá bom. Eu ia pegar um soldier já? Sério? Ou já tava? Já tem um soldier. Pegou o soldier. Mas pegaram agora ou... Já tava? Pegaram agora, não foi? Pegaram agora. Tá bem que eu tô jogando bem, então. Tá bom. Não, ia pegar um novo. Sei lá. Aí a ult dele aí. Aí ó. Acabou. Acabou. Vou pegar a cura, ó. Já volto. Já volto. Segura, segura, gente. Cara, amanhã o pessoal me reviveu, vai entender. Ah, mano. Fudeu. Tem que voltar, né? Porra. Eu tô atrás de tu, né, gente? Ah, mano. Tentei, velho. Tentei e ela ficou meu. Não deu. Ah, ela revive só um sempre. O time saiu do jeito de cima. Pluriu, porra. Um, pô. Um, dois, dois. Dois, dois, um. Um, dois, dois. Tentas funcionando de novo. Ele tá lá na conversa. Pera aí pra ele trocar. Ah, ele falou que ele é minha mercy. Pera aí pra vocês trocarem. Vai lá aí pra ele trocar. Ele pega a lucida e tu pega a mercy. Mas ele joga de mercy e de lúcia, pô, em dois são meninos, pede pra ele trocar, e é 2 horas de diferença só. Acho que ele trocava, mas ok. Tem phara? Vamos ver. Pegaram agora esse python. Olha isso! Não, eu tive essa cara. Morri. Eu posso, eu posso focar se ele é no stun, aqui mano, mas eu tava fogando suporte. Então foi. A mercy. Mas eu não vou conseguir roucar ela não. Ok o lúcia. Eu acho que ele tá um saco, eu vou pôr-a. Ok. Sou de a diva, e a diva que tá comendo, ó. Tô comendo vivo. Se ele vier aqui pela esquerda, avisa, Pedro, que deram o ult pra tentar derrubar. Não, mas eu posso empurrar também, mas ok. Mas também, ó. Tanto faz. Você também empurra. Sei lá. Tem um pistol também no nosso sim, então ele vai empurrar. Tchau. Roubei aqui, otário. Filha da puta. Tu faz ele, tu puxou ele pra onde tá minha arma? Só fui atirar. Encontrou aqui pra mim. Tô joando com o filho. Nossa. Caralho, o lúcia sem vida. A justiça, bem de cima. Vou pegar. Eu sempre culpo a mim. Não vai vir, né? Eu matei dois e fiquei atirando um insta depois, tá ligado? Aí saiu a ult e só deu um pendinho nele e a gente morreu. Ó, vamo agrupar aqui. Depois dessa, até peguei a minha ideia de eu nem dano. A Diva tá no meio. E a Tracer? Tá todo mundo no meio, tá todo mundo no meio. Já morreu inclusive. Ele desistiu o nível pra esse lado. Esse flick que eu dei nela agora foi muito bonito. Não fui assim. Ó, não preciso se preocupar com a esquerda, porque a esquerda tá tranquilaça. Foca só no meio, velho. Eu tô aqui no meio. Eu tava rilando e me escondendo. Vou reviver só o Lúcio. Entendi. Ai, vida. Vida, vou morrer. Vou fugir, vou fugir. Ah, deu. Entendeu, mano. Tentei fugir, mano. Eu tava recuado. Eu tava... Eu tava no ponto. Mas eu ia fugir pra pegar a vida. Não, eu tava... Não tô lá, da verdade. Eu tava recuad... Eu tava recuad... Eu tava... Eu não saí do ponto. Pra que, Murphy? Quando tu falou, olha o ponto, eu já tava no ponto. Nossa, vou ter que sair. Ai... Ai... Ah, não... Não tem... Cara, esse ninja quer focar numa Zarya. Ah, mas não. Agora tem dois pra eu focar. Ah, não. Tem só um. Não, recua, gente. Tem que focar no Reaper, porque senão esse Winston não vai fazer forma nenhuma. Isso é grupa, gente. Isso é grupa. Tipo, tem que escolher. Ou eu foco no Reaper pra matar o Winston, ou eu foco no Soldier pra matar o... O Pedro. Tira o Winston do lado do Reaper lá de cima. Nossa, matei ninguém. Dei dano geral, mas não matei ninguém. Assim, o Winston joga mal, viu? Ele troca bem mal. Não acredito que ela fez isso. Acho que eu conto. Pera ele pra trocar, porra. Ela pega a Zarya. Não, ela pega a luz e tu pega a luz. É só trocar os dois. Tem que entrar daqui a pouco. Vou dar uns treinos aqui de fora pra tentar pegar o ult a tempo. Eu sei, a Zika. Não deu pra mim. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Já corre pro ponto. Mano, eu tô tentando... Ah, velho, morreu. Obrigado. Mas ele não morre, velho. Drunk é onde ele não morre. Eu vou morrer agora. Eu não vou fazer nada também. Todo mundo morreu. Pera ele pra trocar, mano. Cê precisa trocar. Ó, vou... Vou pedir pra ele trocar. Eu não tô te vendo. Vem cá. Já volto. Eu tô meio cego. Eu vou pedir pra... Eu vou pedir pra... Mas eu vou pedir pra trocar, porque tu joga melhor de Mercy. Já volto. Ei, Mercy. Mercy. Oi. Esse... Esse que tá aí. Esse Lucas aí. Que tá jogando de Lucy. Troca... Troca com ele. Tipo, tu pega Lucy, ele pega Mercy. Que eu vim que tu joga de Lucy. Ele joga... Ele joga melhor de Mercy. Por causa que essa conta é do amigo nosso. Então... Pega aí. Pode mudar. De boa que ele pode mudar aí. De boa. Ele pra aí. Cinco... Quatro... Três... Dois... Obrigada. Ah, agora fica comigo. Agora tem pra trocar. Ele trocou... Tá bobo. Eu só pedi mesmo. Eles foram por dentro. Eles foram por dentro. Vai pra cima. Tem ninguém lá. O Lucy já tá focando. Já foco o Lucy. Pega, pega. 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 Acende o suporte. Nossa, eu nem sei o que eu fiz agora. Mas matei pra caralho agora. Deu assim. Todo mundo... Todo mundo que morreu agora. Deu assim. Ah, com assistência. Deu assim. Todo mundo ali. Cara, eu sempre esqueço de trocar o botão de pular, velho. Caralho. Caralho. Cadê o Lucy? Caralho. 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 Cadê o Lucy? O Lucy. Cheguei no Tudão. Vai matar o Pedro não, moleque? obrigado. E aí, ele ia pé? Ai, ele me empurrou, meu caralho. Ih, menos um. Ou saiu, men. Não, saiu não, porque a gente tá perdendo 2x0. É o que eu vi. A gente tava 1x1. Acho que a gente ia vencer na primeira rodada. Eu vou segurar o último momento final pra segurar o ponto. Momento final. Morri. Eu senti alguém reclamando agora. Alguém chegou só amanhã. Cuidado. Dona. Boa time. Alguém chegou muito a mãe de Aeta agora, velho. Não, não, não. Chegou a mãe de pena. É. Chegou a mãe de pena agora. Caralho, esse Lucas Ferro é um filho da puta. Sabe o que seria bom? Ó, a gente ia encontrar essa porquê. Ei. Seria... Mano, seria... Seria sensacional. Se alguém enviasse uma mensagem pra... Pra tu, Ayrton. Dizendo. Vai reviver a filha da... Tua mãe, seu merda. Aí, pera, lá em Madrid. Hã? Caralho. Mais um. Ah, ele sai de novo. Muito boa. Isso ainda é engraçado. Nossa, mano. Ai, minha cabeça tá doendo depois dessa. Depois dessa risada aí. Não me garrava desse mapa não, mano. Na moral. Caralho, cadê os malucos? Ah, tão ali. O soldado não tá ali não, relaxa. E põe ele pra fora do mapa um pouquinho. Agora ele tá morto, né? O Wilson dead. O Reaper tá quase morto. O LuP também. Deu pra ver que morreu? Oh, não, é tão difícil jogar de un Williamson. Ah, é só saber focar, tá ligado? Então, você pula e vai pras costas dos caras. Eu vi, eu senti, eu senti. Eae, guy! Eu vi o Wii. Eu saí pra dar o tiro, só vi o míssel e o Wii chegando lá. Esse Wii parece campeão que eu esse ai. Tô tentando, tô tentando. Você paga pra fazer recorrer um pouquinho. Cara, eu tô poucando três seres... esse ai mesmo que você falou, o Soldier. Esse mesmo ai. É esse mesmo que eu esqueci o nome, inclusive. Não sei se você não solta o Lúcio chegando voando ai. Eu fiz ela cair do mapa, só de sacanagem. É bom que ela demora mais pra morrer, sabe? Porque ela ficou flutuando. Tentando voltar. Exatamente, mas ela morreu. Eu estou destruindo. Eu estou destruindo. Eu estou destruindo. Foi a Fara que falou. Tô só baixando meu lado. Saudade do nosso relacionamento. Ah, eu tô aqui na esquerda. Nossa, eu quase derrubei o Wii. Seria engraçado se eu derrubasse. E matei a Fara. Tentando voltar depois. Eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar, porque eu sou babaca. Eu tenho que voltar depois. Eu tenho que voltar, porque eu sou babaca. Nossa, ele chegou ainda. Não aparece? Perdi o jogo. Nossa. R$%&$&$&$&$$&$&$. Aê, de novo! A banana! Elevente, se liga, era mais ou menos aqui ó. Cadê tudo? Escuta, 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 escuta. Aqui ó. Deu! 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 Rapaz. Ele vai lá e cai de novo, só porque você falou. Pela direita. Tô vendo. Meu Deus do céu, véi a negada agora. A negada. Tem Junkrat agora. Também Junkrat voltou. Vai na Crisuna. Mas eu vou morrer. Cura, 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 cura. Eu não tinha como te ajudar. Azaria também, parece que não pega poder. Ah, mas tá cheia de poder agora que eu vi. É que a skin nova não fica... Não. É porque tipo as skins normal do Azaria, ela fica toda brilhante, pá. Ela não faz nada. Vai soder porra, vai chocar o Elevente na casa do caralho, isso é merda. É porque... Como eu não morreu? Caralho, eu não sabia que tem um perk chamado Imunidade a Granadas e Mísseis não, porra. Olha isso. Não, na moral, ei. Caralho, ele desviou todos os meus mísseis. Como assim, mano? Que porra é esse Matrix? Ele pulou no meio da minha ult e desviando os tiros e só tomou um C4 de mim. Caralho, mano, eu fui muito babaço agora. Eu fui caçar a porra do... O McCree? Eu me matei. Eu me matei também aqui. Pulando um ponto. Nossa, eu fiquei puto agora, véi. Ah, mano, se eu matasse o Junkrat, eu ia jogar tão... Ah, f... Botei. Quem tá lá na frente? É o morto lá. Caralho! Eu voltei só que aí o McCree me deu dois headshots e o Junkrat e o Junkrat me matei lá. Oito, oito. Cuidado com a Trap, deve ter uma Trap aqui, certeza. Matei alguém ainda. Nem sei como, mas matei. Peraí, tem uma Trap aqui. E onde tu se escondeu? Ah, achei. Eu não sei onde é. Ah, ele avançou, avançou. Ah, morri não pra porra do Junkrat! Caio de meu Junk, meu, causou o Junkrat agora. Que porra é essa? Tem muita gente, hein? Tem muita gente, hein? Eu tô focando no Junk, peraí. É mó legal ficar pulando pra cima. Uau, vou te focar. Entendi como é que ele fala. Vai se foder. É porque a gente não tá jogando, só tá eu, K3 em penas só, a gente não tá jogando, entendeu? Quando eu achar que vai perder a graça, entendeu? Eu sou o rei nessa merda. Ai, a piada ai ó. Quando vai perder a graça, a piada do penas não está aqui. Quando vai, estou no saco. Cara, eu tô pensando que essa diva vai ultar e eu vou segurar o escudo pra ela e o Winston passou. Ah, o Winston, o Winston. Não se deu o peninho nele ainda. Vala Lucas, pena. Ai, obrigado. Melhor moço do Brasil é o pena. Eu vou arruxar na Lise Nanda, pega no meu penas e gira. Que violência. Beleza, McCree. Agora fudeu, 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 fudeu. E eu me matei. Besteira. Eu acho que eu caí no mapa até quando eu morrisse. Ou não, morre não, caí não. Não, morre não, morre não. Não, morre não. Eu acho que tem uma porta ali. Ah, você vai ter que pular, mano. Ai, estou pulando, pena. Ai, alguém pulando no ponto. K3 pulando no ponto. Pulando no ponto. Entra no ponto, entra, entra. Nem brinca, só entra. Estou falando de você, meu. Estou vou morrer. Não vou não. Não, eu vou sim. Estou com 90 de vida. Eu me entrei, pelo que eu vi ali. Ai, alguém se junta aí inimigo, só pra lutar ali rapidão. Não. Assim. Obrigado. Ô, Lúcio quase morto. Tá, pô, e essa ult aí? Nossa. Eu estou a ser ult, mano. Agora não vamos matar, né? Não, não vou morrer não. Nossa, ele pegou ainda, velho. Ele correu ult muito, você não tem ideia. Cai para em que essa última rodada, né? Meu Deus. Boa. Meu Deus, me cura aí que eu vou lá em cima dele. Eles estão vindo. Última rodada e o último ataque deles. Se quiser não morrer, que tal. Não, eu fui só focar mesmo. Puxa cd. Eu fui só pegar a Murphy. Alguém me cura, por favor. Vem, vem Sondra, vem, vem, o outro macaco você não aguenta, né? Nossa, quem passou? Sondra, iluso, ah não, soma, 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 nossa, minha nossa, se pôr eu poste essa aqui é incrível. Eu tô dentro de Winston, eu não vou matar nenhum, cara me matei duas vezes nessa partida. Obrigado. O Twitter também encheu o saco. Ele deve ter matado o outro, se você não reviveu. Ele matou, sei lá. Ele matou 4, o teve outro. Olha aí, ó. E a gente ganhou 5. Ah, sei lá então. Mas vai tá lá no highlight do Pena. É. É, não bateu na verdade. Foi o Pena que... Ai, meu Deus. Verdade. Nem deu tempo de agradecer pro... Pro cara, bateu não. Ah, nossa, olha o meu ranking. Pelo que ficou lá, péssima. Saiu já. Deu 1.900, ai! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.